Eita, festa do pau da bandeira na barbalha, eu vou despencar A festa de Santo Antônio, em barbalha de primeira A cidade toda corre, pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio, em barbalha de primeira A cidade toda corre, pra ver o pau da bandeira Olha quanta alegria, que beleza Programa Multimídia, festa de Santo Antônio 2013 Barbalha, barbalha em festa pra você E aqui ao meu lado, Lavosier Ferrer, ele que é vereador em Fortaleza Lavosier, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia E barbalha sempre linda, de braços abertos, não é? Tudo bem? Parabenizar aqui o governo do estado, a prefeitura aqui de barbalha Com esse festival, parabenizar aqui a festa do Santo Antônio de barbalha Já faz parte do calendário do estado Eu acho que o governo do estado ganha com isso A prefeitura de barbalha também ganha com isso E todos os municípios do Cariri, reunidos aqui Nessa grande festa de compaternização E uma festa ordeira, uma festa da família, uma festa religiosa Talvez, hoje, a maior festa do município No grande Cariri, é no que diz respeito ao Paricício Aqui também faz parte do Cariri, faz parte do Paricício E essa festa maravilhosa, a gente só tem que comemorar E dizer que quem ganha com isso é o governador do estado do Ceará E quem ganha é a cidade de barbalha E Fortaleza também, sempre de braços abertos, não é? Com certeza Lá a gente tem o Fortal, que vai a diversidade Mas aqui se concentra mais a família do Cariri Todo mundo unido, para que o nosso Cariri se desenvolva cada vez mais A você, parabéns pelo trabalho que você desenvolve Já há muitos anos, não é? Trabalhando pela municipalidade, pelo cearense E obrigado pela visita aqui no Cariri Com certeza, é uma grande satisfação Eu também sou do Cariri, eu sou de Lavas da Mangabeira Eu nasci em Lavas da Mangabeira De maneira, senhor Queriquinha, parabenizar o seu programa De grande audiência, pelo profissional que você é Muito obrigado, boa festa Obrigado, obrigado Fique ligado, programa multimídia, na telinha da sua TVB de Vale Barbalha 2013, festa de Santo Antônio, para você Eita, festa do pau da bandeira na Barbalha Eu vou nos pencar A festa de Santo Antônio Em Barbalha de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalha é de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira Programa multimídia, festa de Santo Antônio 2013 E aqui ao meu lado, o barbalhense Filho de Barbalha, que hoje dirige uma A maior cidade do estado, Fortaleza Ele que está como vice-prefeito Caldêncio Lucena Uma satisfação tê-lo aqui no programa multimídia Tudo bem? Tudo bem Realmente é uma satisfação estar retornando na minha terra Todo ano na festa de Santo Antônio eu estou aqui Também no final da festa de Santo Antônio A maioria dos anos eu estou aqui presente É uma tradição Aí eu posso dizer sem sombra de dúvida De que a maior festa folclórica religiosa do estado do Ceará E uma das maiores do Brasil Daqui na minha terra É um motivo de satisfação e orgulho Pertentei a essa barbalha dos canaviais E como foi a sua saída daqui e agora retornar como vice-prefeito da maior cidade do estado? Na verdade eu saí daqui de Barbalha com 16 anos de idade para estudar em Fortaleza Aí lá estudei, me formei, trabalhei Morei fora, fiz especialização nos Estados Unidos Depois voltei para o Fortaleza Mas nunca deixei perder minhas raízes com Barbalha Estou aqui todos os anos Todos os anos eu venho aqui a festa No lado empresariado eu tenho filial em Juazeiro do Norte Então eu estou sempre aqui A gente, aquele que nasceu, que pintou suas raízes na sua região Não abandona jamais E o coração bate mais forte? Ah, é um motivo de muita satisfação E agora, depois de muitos anos Aí resolvi entrar na política Sou vice-prefeito de Fortaleza E já estou na idade de realmente contribuir Quero devolver um pouco o que Deus me deu Ao longo da minha vida nos negócios Fazer um pouco para aquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas Aquelas que mais precisam do poder público municipal Então eu e o Gil e o Roberto Cláudio Estamos fazendo um belo trabalho em Fortaleza E espero ainda fazer muito mais Atingir o estágio que os filhos já podem tomar conta dos negócios E aí eu estou à disposição da sociedade Para retribuir um pouco daquilo que essa sociedade me deu E aqui é todo ano, não é? Bater no cartão da festa de Santo Antônio Não pode faltar, né, Galdir? Sem desmerecer a nenhuma outra festa no estado do Ceará Mas Barbália realmente é a melhor de todas as festas A festa de Santo Antônio é sinônimo de beleza A festa religiosa A festa que nós comuns Essa do pau da maneira Que é a maior tradição folclórica da história do Ceará Meu amigo, muito obrigado por estar no programa Multimídia Obrigado por essa simplicidade E esse carinho que você tem aqui para com a região Muito obrigado também E desejo a todos os barbalenses e a todos os caririenses Muita felicidade, sucesso Estou conto para contribuir naquilo que for possível Pelo desenvolvimento dessa região Que também sem desmerecer nenhuma outra É a mais bonita, a mais desenvolvida A mais importante região do estado do Ceará Muito obrigado, sucesso Sucesso mesmo, tudo de bom Felicidades, boa festa Obrigado, obrigado e boa festa para vocês também Fique ligado, programa Multimídia Barbália 2013, não saia daí não Vamos buscar o pau da bandeira Homem, menino e mulher Todo mundo vai a pé A cachaça na carroça Só não bebe quem não quer Homem, menino e mulher Todo mundo vai a pé A programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale Barbália, festa de Santo Antônio 2013 E é com grande alegria que nós vamos conversar Com o Tadeu Alecardo Ele que é secretário da Casa Civil de Pernambuco O senhor Tadeu, uma satisfação Tê-lo aqui no programa Multimídia Falando para toda a região do Cariri Pernambuco, Ceará São estados amigos, irmãos, tudo bem? Sem dúvida Pernambuco e Ceará são estados geminados Estados irmãos E nessas manifestações Como o pau da bandeira Nós vimos o quanto a raiz cultural Dessa região aqui Que tem a Serra do Araripe Dividindo os dois estados Dividindo e aproximando os dois estados Mostra o quanto isso aqui é rico E dá a ideia da força Da nossa cultura popular Da cena cultural É uma resistência da cultura popular Que irradia para o Nordeste Para Pernambuco, para o Ceará E por isso com muita alegria Eu que sou filho de Juazeiro E que inúmeras vezes Vim aqui ao Cariri Acompanhar essa festa Estou fazendo com muito gosto Mais uma vez E vendo que a festa cresceu Que o Brasil cresceu E a cultura popular cresce junto Mesmo no ano que não estamos tão bem Em relação à seca Muitas famílias com dificuldade Mas a tradição, a força, a energia do povo Ninguém tira, não é? Nós atravessamos um período muito duro de estiagem O ano passado, esse ano Chuveu em algumas regiões do Nordeste Mas ainda há uma seca muito dura E isso é o... Nós perdemos só em Pernambuco Mais de um milhão de reses Mas mesmo assim O espírito de resistência O espírito, o poder público A fé, a fé das pessoas Faz com que a gente não esmoreça E que sonhemos com um momento melhor Que certamente vai ocorrer Estamos aqui exatamente Para pedir a Santo Antônio Que mande chuva logo que for possível E claro, case as moças solteiras Que estão aí ansiosas Por encontrar o marido Maravilha A gente quer agradecer a sua presença No programa Ultimídia E agradecer a todo o estado de Pernambuco Porque é uma das regiões É um dos estados que mais visitam Aqui a nossa região do Cariri Por conta de Padre Cícero Então a gente encontra muitos pernambucanos Sempre aqui ao nosso lado Muito obrigado É o Maracatu misturando com o Baião de Dois Dá certo essa mistura Um abraço Marcelo, parabéns Valeu Fique ligadinho Programa Ultimídia Na telinha da sua TV Vê de Vale Não saia de casa não, Doma não Ultimídia está no ar Pra ver o pau da bandeira A festa de Santo Antônio Em Barbalho é de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira Olha quanta alegria Que beleza A multidão faz fileira Hoje é o dia Vamos buscar o pau da bandeira Vamos buscar o pau da bandeira Oh menino e mulher Todo mundo vai a pé A cachaça na carroça Só não bebe quem não quer Oh menino e mulher Todo mundo vai a pé A cachaça na carroça Só não bebe quem não quer Já se ouve um comentário Já se ouve um comentário Lá na igreja do Rosário Que a moça pra ser feliz Reza assim lá na matriz Meu Santo Antônio Casamenteiro Meu Padroeiro Esperei o ano inteiro Meu Santo Antônio Que a moça pra ser feliz